Fala galera, eu sou o Davi da Game Tech, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje, Caçada Gamer, jogos de Xbox 360. Galera, cada vez mais, os jogos de Xbox 360 originais, eles estão mais difíceis de encontrar, tá bom? Então assim, fique esperto, né? Se você achar, galera, preço bom, compre, tá? Se você coleciona, enfim, compre, porque cada vez mais difícil de achar e cada vez mais caro, tá? São jogos aí que já estão há 10 anos, que foram fabricados, que não são mais fabricados, tá? As lojas que tem em estoque, é estoque antigo e cabando, galera, não vai ter mais, tá? Então fique esperto, tá? Jogos novos, usados, viu, achou no preço barato, compre, tá? Porque cada vez mais difícil de achar. Esse jogo aqui é bem interessante, é um jogo fácil de você encontrar e muito interessante para o Kinect. Um jogo aí para a família toda, se você não conhece, pessoal, vale a pena, tá? Kinect Adventures. Temos aqui o Michael Jackson, também para a Kinect. Também esse já é um joguinho meio difícil de achar, muito legal. Temos aqui o Kinect Training, da Nike. É um jogo de treino aí também bem legal. Temos aqui, ó, esse é um jogo que não está com a capa original, é o Medalha de Honra Limited Edition. Jogo muito legal também. Temos aqui, pessoal, que legal, ó, FIFA 14 lacrado, nacional, português, né? Um jogo aí de 10 anos, ainda novo, lacrado, como você pode ver aqui o lacro. Isso aqui é muito legal. Temos aqui, galera, que são 40 jogos do Mega Drive. Tem vários Sonics aqui, vários Street of Rage, vários jogos, tá? São 40 jogos do Mega Drive. Muito legal isso aqui, vale a pena. Esse daqui, pessoal, para quem não conhece, é um joguinho muito legal da Fórmula 1. Ele é licenciado pela Fórmula 1, tá? Como se fosse um Mario Kart, só que com os personagens oficiais aí, os carros oficiais da Fórmula 1, tá? Até quatro pessoas podem jogar ao mesmo tempo, offline. Muito legal mesmo. Um joguinho que vale a pena. Aqui temos um joguinho aqui que é difícil de achar, ó, que é o Arcade Unplugged. São vários joguinhos de arcade. Aqui temos o Onde Vivem os Monstros, um jogo da Warner Bros. também muito legal. Completo, com manual. Aqui temos um clássico aqui, Rayman Origins. Excelente jogo, né? Dispensa comentários. Também completo. Aqui temos uma trilogia, ó, bem legal. Spec Ops The Line, Borderlands 2 e Mafia 2. Ó que legal, pessoal. São três jogos, né? Uma trilogia da 2K. Muito legal. Beleza. Aqui o Excelente Sniper 2. Dispensa comentários também. Aqui o... Mais um ótimo jogo, Call of Duty Advanced Warfare. Aqui temos o Call of Duty Modern 2. Pra quem não sabe, esse jogo aqui tem uma fase que é na favela do Rio de Janeiro. Muito legal. Excelente jogo. Battlefield 4. Também um jogo bem conhecido aí. Ótimo jogo também. Aqui o Forza Motorsport 3. Pra quem não sabe, é um jogo de... É... Circuito, né? Jogo fechado. Estilo Fórmula 1. Tá? Forza Motorsport 3. Aqui o Fórmula 1 2012. Jogo top também. E o que não poderia faltar, né? O GTA 5. São dois CDs. GTA 5. Então aqui, galera. Tá aqui a caçadinha. Jogos originais de Xbox 360. Cada vez, pessoal. Mais difícil de achar. Tá isso aqui, tá? E cada vez mais caro. Tá? Então aí. Jogos tops do Xbox 360. Se você gostou desse vídeo, galera. Curte aí, tá? Deixe seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito, galera. Tá? Muito importante isso pra nós, tá? Fui. Até o próximo vídeo. Tchau, galera.